Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo no maior canal de promoções do Brasil Monitoramos o mercado ajudando você a encontrar aquele precião mais barato E sexto, cestão, bom ou não? Venha com o Guigão Estamos aqui na Kabum, na Kabum com as últimas peças dela Da 3070 EX RGB que a gente testou, a plaquinha que a gente pegou para testar Depois a gente revendeu, é uma placa do Alphamas, vou te falar, cara Construção de metal, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo Ela tem uma mescla de metal com plástico, a parte de cima, a parte do backplate é toda de metal Eu vou te falar, que placa maravilhosa, espetacular O RGB você consegue até alterar, se você ligar o Kabum a RGB na placa mãe que tem suporte Você consegue alterar através do software da placa mãe ou do software da própria Galaxy É uma placa linda, cara, muito bonita, realmente eu gostei muito dessa placa Tem uma excelente espessura E a questão de temperatura, melhor coisa, né? Uma placa fria, fria, 58, 60 graus a mais ou menos 25 a 28 graus ambiente Uma temperatura muito boa Das duais, das placas do Alpham 3070, um dos melhores modelos disparado Principalmente quando o assunto é temperatura Então tem um gabinete apertadinho, essa placa é perfeita para você Tem um clock lá em cima, cara, tem uma excelente construção Produto muito bom Preço, 3899 Saiba que já teve mais barata 3699 que a gente trouxe para você Então não é o melhor preço No entanto Últimas 5 peças Se você perdeu a promoção, a gente não sabe se volta Você pode falar assim Eu não vou comprar, eu vou esperar para ver se caiu o preço Beleza Você pode aproveitar Não, estou precisando da placa, eu não vou querer esperar Então você compra Das 3070 no mercado É o melhor preço assim Quando a gente alinha essa questão da placa Fabricante, garantia, construção e preço Cabum está fazendo aí Nesse momento uma das melhores opções do mercado Ela vai ter 3 anos de garantia pela Galaxy E a gente tem na Veneda A gente tem aqui no AliExpress a Veneda Que é um fabricante que eu tenho uma boa experiência Já tem um tempo que eles estão no mercado São 6 anos Eu tenho vários inscritos meus Que já compraram placas da Veneda Principalmente ali no auge da crise O pessoal comprava muito essas placas E assim, a gente não tem dor de cabeça A gente não tem dor de cabeça com essas placas Essas placas da Veneda É aquilo São placas usadas Usadas O pessoal faz o que? Eles dão uma geral no PCB PCB, esse aqui é o chip da placa Esse aqui que é o PCB É o chip da placa Esse aqui é a parte de trás A outra parte vai ter as memórias Vai ter a GPU Vai ter os capacitores Vai ter os MOSFETs VRMs e tal Então assim, eles dão uma geral no PCB Que é usado E instalam Dissipador novo Carenagem nova E fãs novos É isso geralmente que eles fazem Então Essa placa é basicamente Uma mescla de componentes novos São componentes usados Eles testam a placa Então assim, no meu ver É aquilo É melhor que você comprar uma placa 100% usada Que você nem sabe a condição Que está a placa Porque pelo menos Eles dão uma revisão na placa Então eu encaro como Um pouco melhor Do que você comprar uma placa 100% usada Aqui tem várias versões 5GB 6GB E 3GB Não está nem preço promocional Nem nada Porém a versão de 5GB Ela me chamou a atenção Pelos cupons de desconto Está dando um total aqui De R$279 Que é o desconto aí Da própria loja Mais o cupom da própria loja Que eu já peguei Então a loja está dando um desconto Muito alto Como se fosse um feirão E tem um pop cupom Que a loja você pega Quando você acessa o site Pela primeira vez Você dá aquela pegadinha Gostosinha E aí o seguinte Vai ter mais um cupom Aqui para você casar Que é o 6IC14 14? É o 14 6IC14 Você vai aplicar E ela vai sair R$862, cara R$862, cara O que acontece É no cartão Com frete grátis Essa placa 1060 de 5GB Ela tem um poderzinho ali Aproximadamente Da 1650 Não tem muita diferença Para 1650 não Tá? E essa versão De 5GB Ela é baseada Na arquitetura De 6GB Ela é 1280 CUDA Então realmente Eu acho, cara Uma placa razoável Um preço razoável Principalmente Quem precisa Comprar a prazo Quigão Me ajuda Eu preciso comprar Uma placa de vídeo Por R$800 Que seja pelo menos Razoável Para eu trabalhar Fazer uma edição Fazer uma renderização Fazer uma live Sei lá Fazer uma edição De vídeo Mexer com Photoshop Cara Pode ser uma opção Para você, cara Entendeu? Pode ser uma opção Para você R$860 No cartão Com frete Foi taxado Taxação É R$200 R$300 A média Que o pessoal Tem pago De taxação É R$200 R$300 Por aí Então tem que Separar esse dinheiro Porque você tem Uma chance De taxação Taxou Ela vai ficar Ali R$100 Estourando R$1.200 O que acontece? Chance de taxação R$20 R$30 Não é uma chance Tão alta Você tem uma chance Legal de não ser taxado 70% 80% De chance De você pagar Só esse preço Então para as pessoas Que estão com o orçamento Apertado E precisam Comprar no cartão Eu vejo sim Como uma boa opção Não é uma opção Ruim não No Brasil A gente tem a Terra Com a 6500 XT Da Power Color Por R$1.199 Quem tem dinheiro Para comprar a vista Vale a pena? Vale a pena, cara Não está ruim Porque se você For taxado Nessa R$1.60 Vai sair Mais ou menos Pode chegar A R$1.200 O preço De uma R$6.500 Nova Com garantia No Brasil A R$6.500 Ela vai entregar Uma performance Bem próxima Dessa R$1.60 De 5GB Não vai variar Muita coisa Não Mesmo você Operando ela No 3.0 Vai ser mais ou menos A mesma coisa Só que a R$6.500 Para trabalhar Não dá Ela é só Para jogar Porque ela é capada Ela tem limitação De codec Então ela não faz render Ela não é uma placa Que tem aceleração Então quer dizer Só para games Beleza Faz mais sentido Se você tiver o dinheirinho Para comprar a vista Mais vantagem Tem a garantia A placa é R$1.109 É bem melhor Agora Está apertado Precisando de comprar Uma placa no cartão Principalmente para trabalhar Eu vejo a missa Sendo com uma opção Ainda válida Você que vai resolver Do outro lado A prazo Apesar da diferença Ser alta Eu acho uma diferença Bem alta Você tem duas opções Na terabyte Ganhar 5 Você tem uma opção Na terabyte Que é dividir Até 6 vezes Isso aqui está estranho Depois eu vou olhar Com eles Porque tinha mudado Isso aqui Você tem uma opção Na terabyte Dividir até 3 vezes Com 5% De desconto Então O que vai acontecer Você vai ter um desconto De R$70 Para eu dividir Até 3 vezes Ela vai sair Por R$1.339 Mas eu acho Mais interessante Se você for comprar Prazo Leva de 6 vezes Ganha o frete grátis R$1.410 Dependendo da região O frete fica R$70 R$80 Se você mora Na região mais longe Eu acho que faz mais sentido Então parcelar De mais vezes Com o frete grátis Principalmente Para quem vai comprar No Brasil Só para avogar Eu acho ainda interessante Você tem a R$6.400 Também Por R$1.000 E essa R$6.400 Das ROC Agora tem 2 anos De garantia Direto na terabyte Com o nosso porte Também Eu acho interessante Porque R$6.400 Vai ter uma performance Inferior A essa R$1.60 De 5 gigas Vai ter uma performance Provavelmente Inferior Principalmente Operando 3.0 Só que quando a gente Fala isso Para vocês Se situarem Ela tem uma média Uma média De performance 10% Menor Do que uma R$16.50 No PCI 3.0 10% Inferior A uma R$16.50 No PCI 3.0 Envolvendo Médio Alto Eu já fiz Esse teste Para vocês Se você Rodar No 4.0 Ela ganha Da R$16.50 Em 6% Essa placa Aqui Ela vai ficar Ali Próxima Da R$16.50 Então O que vai acontecer Para games A R$6.400 Ela vai perder Para R$1.60 Só que quando a gente Fala assim 10% Aproximadamente É 6 quadros Em 60 quadros Então Não é uma Perda tão alta Já A R$6.500 Sem games Ela vai tender A empatar E a ganhar Da R$1.60 Mesmo No 3.0 Então Essa aqui No pior cenário Ela vai empatar Que ganha Da R$1.60 Já essa aqui Ela vai empatar E perder Para R$1.60 É a diferença Só que essa aqui Está R$1.000 A vista E R$1.176 A prazo Você vai avaliar O que você acha Que compensa Ou não compensa E a gente E a gente tem Aqui na Kabum Olha só isso Uma RX 550 De 2GB Da Power Color Com R$413 Cara Faz tempo Que eu não vejo A placa Nesse preço Tem muito tempo Que eu não vejo Uma R$550 Tão barata Fiquei até assustado R$400 Que isso Sensacional A Skill Está vendendo Essa empresa É antiga Eu já comprei Eu comprei Miss Steel Legend Nessa empresa Uma empresa veterana Tudo quanto é Marketplace Ela está aí Não é uma empresa Problemática Não Tem algumas pessoas Que não tiveram Uma experiência Tão interessante Mas acontece Com toda empresa Mas eu mesmo Tive uma experiência Excelente Então Ela está ali Dentro da média Lida Uma empresa ok Entendeu A plaquinha Tem 128 bits Então não é A versão capada A versão normal Uma R$550 Cara De 128 bits De 2GB Com R$413 Eu gostei muito Porque você não acha Nada no Brasil De R$400 E a prazo R$459 Até 10 vezes Também achei interessante Então se você Quer uma placa Muito básica Tipo assim Guigão Sei lá Minha placa de vídeo Aqui está pifando Está cheio de artefato Minha placa de vídeo Aqui foi por saco Eu não tenho dinheiro Pode ser uma coisa Interessante Pode ser uma saída Mas assim Uma placa bem fraca Isso é um poderzinho De um gráfico integrado Do AMD Ou então Se você quer montar Aquele PC Para vogar um CS Para vogar Um Valorante Você vira para mim E fala assim Cara Eu já quero pegar Um 5600X Um 12400 Um 5600 Interessante Cara Porque CS Valorante Vai depender mais Do processador Uma placa OK Né Vogando ali Num preset Competitivo Você vai até Extrair uma performance Interessante Então Dependendo Da situação Pode ser viável Para vocês estudarem SSD Netac O Peperaio Fez uma excelente Avaliação Eu vou deixar Para vocês O vídeo Do Pepe Na Descrição Para vocês acessarem E assistir A avaliação dele Então ele avaliou Justamente Esse modelo Que é o Netac O N3000 Né Esse SSD Ele promete Até 3100 De leitura Por 2100 De gravação E ele foi muito bem No teste Do Peperaio Teve uma performance Ali Dentro da média Dos SSDs Que a gente Indica Aí Tá 250GB Por 141 500GB Aqui Vai sair Por 229 E 1TB Vai sair Por 402 Lembrando Que você tem Um desconto De 548 Então vai ficar Um pouquinho Mais em conta Ele vai ficar Ali 397 Reais Ali 396 Reais Ou de 1TB Aqui você tira 5 Vai sair Aí A 225 226 E de 500GB E aqui ele vai sair Por 136 Reais Cara Um preço Realmente interessante Tem uma qualidade Decente Próxima dos SSDs Que a gente compra Aqui no Brasil A performance Dele No meu ver Pelo que eu entendi Da avaliação Do PP E ficou próximo Daquilo A data Falco Que a gente indica Como uma excelente opção Então gostei Da qualidade dele Ter uma qualidade Decente E está entregando Realmente Um preço interessante Ah eu quero Comprar no Brasil Com nota fiscal E garantia Olha cara A gente tem uma proposta Aqui para você Na Amazon Da Web Electron E essa empresa Aqui eu trouxe Ela num outro vídeo E a gente está Recomendando Porque ela está Indo bem Ela teve 313 vendas Nos últimos 30 dias Com 94% De avaliações Positivas Então a gente Entende que Essa NPJ É uma empresa Que tem trabalhado Dentro do Que a gente Acha tolerável Então assim É um Kingston NV1 De 500 GB Esse SSD Ele tem 3 anos De garantia Pela Kingston Então Tem uma garantia Legal 279 reais Em 9 vezes Cara Interessantíssimo Então você fala Assim comigo Ah cara Você está falando Aqui que no área Tem um Netac Que está 229 No cartão Com frete Chance de taxação Eu tive uma pessoa E 3 anos de canal Então chance de taxação Remota Tá Você tem uma opção No Brasil Por 280 Você gasta 50 reais a mais Você vai ter que pagar Um fretezinho Vamos colocar Que você gasta 80 reais a mais 80 reais a mais Considerando o frete Mas é 3 anos De garantia Né pai 3 anos de garantia Então tem isso Ah eu quero economizar Preciso economizar Beleza Tem uma opção Na Netac Tem uma excelente qualidade Agora não Cara Com a diferença De 60 70 80 reais Eu vou Tancar Eu vou pegar 3 anos de garantia No Brasil Então você tem Aí a opção Do Quimso E a gente tem Também aqui A versão dele De 1 tera 1 terabyte Também os 3 anos De garantia Do NV1 Saindo por 489 Em 10 vezes Então a gente Volta lá Para a opção Da Netac É mais barato É mais barato Você vai pagar Menos de 400 reais Aqui 396 reais Aproximadamente Aqui Está saindo A 489 Quer dizer É uma diferença De 90 reais Aproximadamente Só que você tem Uns 3 anos De garantia Vai de você Aqui você tem A garantia Que você vai ter Um produto Mais em conta Você vai ter Economia A gente tem No AliExpress Também Aqui na Gloway Oficial Store Você tem As memórias Branquinhas Da Gloway Com RGB Com frete grátis Para você E essas memórias Assim A minha experiência Com As memórias Chinesas São boas Eu tive Asgar E dessas memórias Chinesas A Gloway É uma das mais Confiáveis Olha Com o cupom 6IC6 A gente vai pagar Nessa memória Está processando Ali Com esse cupom Aliás É o 3 Aqui vai ser o 3 Estava boiando Com o cupom Que é o 6IC3 E você vai pagar 262 reais É um preço interessante São duas memórias De 8 3200 Com RGB Branquinhas É preço Economia Baratinho Vai sair A 130 reais Praticamente Na memória A gente tem Aqui na Kabum O Air Cooler Rise Que é o G700 De 180mm Eu não conheço A performance dele Mas ele tem 4 heat pipes De cobre 2 blocos De 90mm E 2 fans Também De 90mm Parece ser bem robusto 79,90 Resolvi trazer Para você pesquisar Realmente Está num preço Incrível 79,90 Um Air Cooler Bem completo Achei bem interessante Cadeira na Terabyte A gente tem A Terabyte Pink Trone Saindo aí A 799 Para as nossas Princesas do canal A gente fecha Aqui com a cadeirinha Para os nossos Passos O 799 É uma cor Interessantíssima Esse azul bebê Eu compraria Para mim Eu acho Bem interessante Eu vou nessa Tamo junto Aquele like Gostosinho Até a próxima